Gente, eu posso tecer um comentário sobre o meu orgulho, assim, sabe? De ver um cara que veio lá da vila, sabe gente? Vocês sabem, né? Que a Linsmaia estourou nas redes sociais porque ele fazia humor mostrando ali o dia a dia de uma família muito simples, de uma mãe que tem deficiência auditiva e super engraçada, com comentário super irreverente. Interiorzinho mesmo de Alagoas, sabe gente? É Penedo o nome do lugar. E aí você pensa quanto preconceito que deve ter enfrentado essa criatura. E foi crescendo, crescendo, mas assim, explodiu pro Brasil inteiro. Tá com desfile no São Paulo Fashion Week, assim, é isso, gente. Esse é o Brasil que eu gosto. Vocês que toda a vida eu gosto de rodízio, né? Eu sempre fui pra rodízio de pizza lá na minha cidade. Aí tem um amigo que comia 14 pedaços. Eu sempre fui, eu sempre comi três, né? Três, porque eu sempre aguentei comer pouco. E aí um professor de geografia que eu achei bem interessante, inclusive, o Luiz Otávio, aí ele lançou, acho que ele lançou no Twitter, né? Porque ninguém nunca fez um rodízio de, um rodízio de bolos e salgadinhos e não sei o que, né? E aí, que eu achei bem interessante, um rodízio de bolo. E aí, pra quem gosta de doce. E aí a Sodier criou. E aí a Sodier criou um rodízio. Olha, tá aqui o Twitter dele, bem embaixo. Por isso que eu gosto da Sodier. Eles vão muito na onda da... E que a galera quer. E aí a Sodier criou o rodízio de Sodier, que acontece todas as terças e quintas. Aí você, se eu não me engano, aí de criança é 29 e pouco, de adulto 59 e pouco. Aí você come tudo lá que tiver na vitrine. E mais os salgados, os docinhos. Imagina, aí você, é massa pra garotado você levar. Todas as terças e quintas, alguma Sodier mais próxima de você. Aí tudo que tiver na vitrine tem o bolo da Maria, tem o bolo que as mais gostam, tem o de Goiabá, da Ave Maria, tem tudo. É um programa diferente, tá fazendo maior sucesso. Teixas e quintas na Sodier. Salve, Carlinhos Maia. Tudo bem por aí? Beleza? Então, né, temos mais um desafio aí. No último jogo, nós arrecadamos 29 toneladas. E agora, esse ano, a gente espera arrecadar bem mais. Dia 29 de novembro. Então, já estamos aí todos convidados. E vamos que vamos. Um grande abraço aí. Vamos que vamos. É, minhas vidas. No final de ano eu sou assim. Você já me conhece. Correria. Pra ajudar o povo, conseguir alimentos. Não basta só o que eu ajudo, não. Quero que vocês ajudem também. Vem com essa boquinha, não. Quem não ajuda sozinho, não. Vai ajudar junto comigo, que eu já faço isso o ano todo. Chega final do ano, quer não, ajudar não. É bonito. Ah, cada um. O povo sai acabando de fome. Entendeu? Bora, Maceió. Mas Maceió não me decepciona, não. Já disse a vocês. A gente não pode botar, que nem ano passado, que a gente botou 20 mil pessoas lá no estádio, né? Que podia, porque não pode. Então, por isso que eles estão reformando uma parte do estádio. Aí, por isso que só pode caber 10, 11 mil pessoas. Já tá acabando os ingressos, viu? Vamos fazer os pontos de troca. No final do ano, o pai tá trabalhando. Sabem disso. Toda a vida foi assim. Entendeu? É bom que é mais gente se alimentando no final do ano. Até eu ter minha... Até eu ter como eu tô focado. Até eu ter minhas empresas como eu quero. Be bilionária. Não vou precisar mais nunca fazer... Ações pra vocês ajudarem mesmo eu fazer tudo. Vocês vão ver se eu não vou ter minhas ONGs. Pra mulher. Pra mulher. Minhas ONGs é pra mulher. Vocês acreditam? Pra mães. Eu tenho... Meu lado fraco por você, por mulher, é babado. Vocês sabem, nisso sempre foi. Meu negócio é com mulher. Não adianta não. Meu negócio é com mulher. Sabe? É porque as mulheres na minha vida que me ajudou. É minha mãe, todo mundo. É minha... Eu não sei lhe dizer. É minhas coisas, minhas... Minhas pintinhas. É meu povo. Deixa eu ir malhar pra gente dar umas risadas lá nas dudetes que tão brigando com uma peste. Tá uma querendo ir embora. Tão quase batendo. Uma comer o bolo da outra de madrugada. Problema. Vamos já. Tomar banho e malhar pra gente ir lá dar risada.